Cooperar é fazer mais por um futuro melhor e o Cicred sabe bem disso. Por isso, nesse mês, vamos cooperar com a Liga Feminina de Combate ao Câncer de Tapes. Deposite sua doação de alimento não perecível até o dia 1º de julho na agência de Tapes e coopere com a Liga. Cicred. Gente que coopera, cresce. O secretário estadual de saúde, João Gabartes dos Reis, irá analisar na segunda-feira, 29 de maio, junto com representantes da saúde, os procedimentos a serem dotados pelo fato de terem sobrado mais de 1,5 milhão de vacinas contra a gripe. No estado, até o momento, foram confirmadas 7 mortes. O prazo para o término da vacinação estava marcado para esta sexta-feira, 26 de maio, em todo o país. Mas a adesão dos grupos de risco no estado do Rio Grande do Sul chegou a 75%, sendo que a meta era atingir 90%.